Fala players, trazendo hoje Light City, deixa um like e se inscreve para receber vídeos de jogos novos e antigos todos os dias Edifício A1, o que que eu tenho que fazer aqui agora? Beleza, consegui ali algum dinheiro então O que que a gente pode fazer? Desbloquear esta casa O que que eu comprei ali? Tô tentando entender o que que eu tô comprando Ah, agora tem que colocar 10 pessoas Naquela casa ali mano Taxa de produção, a gente pode aumentar isso? Do jeito que pode Tanta capacidade, vamos aumentar a nossa capacidade Apesar de não saber para que que ela serve Agora a gente vai tentar pôr 10 carinhas ali na casa Taxa de produção de lâmpada Vamos ter então 9 personagens ali já E 10 Agora a gente tem que Tem que esperar eles entrarem lá né Vamos coletar aqui nosso money Aquela capacidade ali que eu não tô entendendo Ok então O que que a gente pode atualizar aqui né? Podemos construir algum lugar aqui Podemos construir algum lugar aqui Precisamos de 90 de dinheiro Vamos lá então 109 de dinheiro 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 pegar aqui e encher ele né, 1, 2, 3, vamos continuar pegando aqui o dinheiro, 4, vamos aumentar nossas taxas aqui, capacidade que ainda não entende o que que é, atualizar oportunidade especial para velocidade de lâmpada, mais um aqui né, temos aí então total de 6 ou 7, creio que 7, ok, vamos lá, vamos continuar aumentando então, vamos continuar aumentando, brother, vamos atualizar aqui né, quando já temos 8, 10 talvez, temos uma boa quantidade, incrível, pegamos aqui uma boa quantidade de dinheiro, vamos só continuar aqui fazendo os carinhas então, entendo agora compreendi aqui que essa taxa de produção de lâmpada é os carinhas ali, acho que deu 20, não, talvez vai faltar 1, vamos já chamar esse 1, e ainda assim acho que vai faltar 1, então já vamos chamar também, agora creio que esteja os 20 aí, talvez sobre, não sabemos, vamos aí fazer mais um, para ver o que que acontece quando sobra, não obrigado, o que que acontece com o cara quando ele sobra, isso que eu quero saber, brother, vamos colocar essa casa aqui uns níveis acima, ele tá andando sem rumo ali, dá para comprar esse terreno já, vamos lá, esse que cabe 40 lâmpadas, então vou já encerrar por aqui, esse foi Light City, valeu, falou e até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.